Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo super legal que vai ser testando o corretivo da Lacre Deixa eu ver pra vocês verem, o da Lacre 21 Eu já gravei um vídeo testando este quarteto aqui de sombras neon, que também é da Lacre Gente, me perdoem o barulho de vozes falando no vídeo, porque minha casa hoje, meus tios estão aqui E eu quero muito gravar, então eu falei, ai meu Deus, eu não vou olhar isso, eu vou gravar e peço que vocês me desculpem se vocês escutarem muitas vozes Mas então vamos testar, eita, mas a luz tá estourando demais gente Ó, vamos testar este corretivo aqui da Lacre pra ver se realmente presta E já deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilha o meu vídeo e bora pro vídeo Então amadas e amados, este é o corretivo da Lacre Aqui gente, não tem muita informação, porque ele só vem com aquele plásticozinho envolto dele E não vem caixinha, não vem embalagem Mas aqui, no próprio produto, tá falando Lacre 21, corretivo líquido mate Ele tem 8ml, vou deixar pra vocês o preço aqui, passando Eu sempre esqueço o valor dos produtinhos E ele é assim gente, não tem muita informação, ó Ele só fala que ele é mate, e é isso aí Eu já passei hidratante no meu rosto, vou passar agora só uma base aqui com vocês Então vou usar este aqui, ó, ó, tá estourando gente O da Latica Então vou vir aqui, ó, rapidinho, fazendo essa pele Porque eu estou ansiosa mesmo É pro corretivo Apliquei uma quantidade bem pititica, né, não fiz muito Eu vou vir com a esponjinha, ó E já vou vir espalhando o Burpee Apliquei o Burpee Como vocês podem ver, ele é bem levinho Então eu vou tentar cobrir essas marcas de espinha com o corretivo da Lacre Vou chegar um pouquinho perto de vocês Estou aqui pertinho com essa cara redonda minha E agora nós já vamos vir para o corretivo, gente Como eu disse, ele não tem muitas informações Eu achei a embalagem dele muito bonitinha, ó É um plástico bem fosco Com uma tampinha branca É uma bisnaguinha Não tem muito o que dizer, né, gente? Porque só vem escrito isso Então, ó, o aplicador dele é assim, ó É bem pequenininho, parece aqueles aplicadores de gloss, ó Tá vendo? É bem fininho Já vem a quantidade aqui, então eu vou aplicar, ó Vou fazer um... O cheiro não é muito agradável, gente Tem cheiro de remédio forte Mas eu vou vir aqui, ó Fazendo um triângulo Vocês conseguem ver? Como fala que é mate, eu já vou esfumar esse lado Porque eu tenho medo de secar, sabe? Porque alguns corretivos fazem isso Então eu vou vir com a esponjinha aqui, ó Com a pontinha dela E já vou vir espalhando esse corretivo, ó Ele realmente é bem sequinho na hora que eu espalho Ele não desliza com muita facilidade, sabe? Apliquei desse lado Agora eu vou pegar mais produto Vou fazer outro triângulo nesse lado Volto com a esponja rapidamente E venho esfumando todo esse corretivo Nos meus olhos E tem cobertura boa, gente Mas ele não fala se é alta ou cobertura Ou média ou baixa Eu só falo que é mate Só isso A única informação que eu tenho Na embalagem Vamos passar agora nas espinhas, ó Vou passar aqui Aqui que tem espinha Aqui tem espinha Aqui eu vou sempre ter Algumas Na testa hoje, por um milagre, não tem Vou voltar E vou vir aqui, ó Ó, gente Espalhei o produto E a primeira impressão que eu tenho É que ele realmente é bem clarinho A minha cor é a L211 Ou L211 Alguma coisa assim, ó Você consegue ver aqui? L211, ó Ele é bem clarinho Eu não tenho muita olheira Vocês sabem Então, ó Eu acho que cobriu Deixa eu clicar Isso Cobriu Eu ainda consigo ver Minha olheira aqui por baixo, ó Então Eu deduzo que ele não é de alta cobertura Ele é apenas um corretivo mate, ó Ele realmente é bem sequinho Mas agora nós vamos ver como ele se comporta com o pó Porque tem corretivo que é muito mate Quando você passa o pó, minha filha Simplesmente craquela Tu, tu Então eu vou vir aqui, ó Tô usando o pozinho da Playboy Gente, vou deixar esse pó aqui por um tempinho Enquanto isso a gente termina de fazer a nossa pele Com o contorno eu vou usar esse aqui, ó Da Avontrui Que são essas pérolas maravilhosas, ó Como um bronzer Então eu pego ela assim Eu gosto de pegar e misturar tudo, ó Eu pego todas as borritas Já venho E venho aqui fazendo contorno pro meu rosto Olha como ele é bonito Ele é um rosado com fundo de marrom Com umas partículas de brilho Eu gosto bastante desse bronze da Avon Gente, eu vou aplicar ele como blush também Então eu peguei aqui, ó E venho aqui, ó Porque ele tem um tom de rosadinho também Olha o meu papagaio gritando, gente Ô, Deus Como é difícil gravar vídeos Ó, tá vendo como ele tem um rosadinho? Ele é muito bonito Gosto de passar aqui no queixinho Uhul E agora nós já vamos vir espalhando o pó que eu apliquei aqui, ó Na região dos olhos Também coloquei na testa E vamos vir esfumando, ó Esfumei E agora vamos dar o zoom Pra ver se realmente qual é a desse corretinho Ó, eu vejo que ele não cobriu todas as minhas olheiras Que vocês conseguem ver aqui E aqui que está bem assim nítido A cor escura, ó Da olheira Ele é um corretivo bem fininho Ele realmente é bem sequinho, ó E não acumulou nas minhas olheiras Não craquelou nada Ele é aquele corretivo mais levinho Que você pode usar uma base com uma cobertura mais alta Aí você vem com ele só pra iluminar Mas eu, como não tenho tanta, tanta olheira Eu até que gostei bastante, ó Ficou bem clarinho Bem sequinho Não deixou essa região aqui ressecada, sabe? Ficou bem natural Na verdade nem parece que eu estou usando corretivo Eu não vou fazer mais sobrancelha hoje, gente Porque, sabe que, gente, você não... Hum, hum Não estou afim Então vou pegar esse... Essa máscara de cílios aqui mesmo Da Avon Que ela é incolor E eu só vou fazer isso aqui, ó Vou vir passando, penteando A minha sobrancelha Porque na verdade essa make está bem assim naturalzinha, né? Porque esse corretivo aí não tem muita cobertura O BB Cream é mais de boinhas Ele também tem a cobertura mais suave Não é tão pesado, ó Passei na sobrancelha Aí eu vou vir... Ó, agora eu vou vir com o mesmo bronze Vou pegar o pincelzinho próprio do blush E vou passar aqui, ó Só pra dar uma corzinha mesmo Porque eu não vou passar sombra Essa maquiagem vai ser bem levinha Só pra gente testar realmente esse corretivo da lacre Eu já quero falar das considerações finais pra vocês Ó, passei e só deu uma corzinha, tá vendo? Uma avivadinha nos olhos Vou pegar esse... Esta máscara de cílios aqui da Ruby Rose Que é a Tropico E só vou dar uma sujadinha, ó Os meus cílios Só uma sujadinha as pontinhas Ó, gente Bem basiquinho mesmo E como eu já passei lip tint Eu acho que eu vou vir com esse hidratante aqui, ó Da Oloticário É tipo uma manteiguinha de cacau, ó Tá vendo? E só vou passar por cima do lip tint Ficou uma make bem levezinha, né? Bem naturalzinha Tipo assim Como é que é pra você ele comprar um pão? Mas vamos às considerações finais sobre esse corretivo Olha, gente Ele não é um corretivo de alta cobertura Como vocês podem ver Só que eu achei que ele super faz o papel dele Porque ele é bem sequinho Que é o que ele promete Também é o tipo de corretivo que eu gosto Pra minha pele oleosa E pra mim, que não tenho muita olheira Eu sinto que ele cobriu bem, ó Olha pra vocês verem Tá vendo? Não tá aquela olheira marcadona E eu gostei muito Ele é bem baratinho Bem prático de você carregar na... Nesse excel, ó Ele é fininho E eu acho que ele super vale a pena Pra você que tá procurando um corretivo assim Mais leve Pra você que não tem muita olheira Um corretivo assim pro dia a dia, sabe? E ele está super aprovado, galerinha Se você quer comprar Eu, na minha humilde opinião Super aprovo pra você Então, esse foi o vídeo de hoje, gente Deixem seus likes aí Se inscrevam no meu canal Compartilhem com seus amigos Me ajudem a crescer nesse canal lindo e maravilhoso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos